Edição de TEP, os cara tem munição Vem, bate cabeça ladrão Bate cabeça ladrão Deixa virar É desse jeito menino, eu vou te enterrar Cê tá ligado que o bagulho vai acabar Vou te matar e adivinha quem vai vir Tentar cobrar, mas não vai passar É desse jeito, hoje aqui você vai Fumaçar Essa daqui é a Ravena Só que rima camarada, cê não tá sabendo Não tem habilidade, não é jogadora Decisiva na penalidade Essa mina é Ravena É desse jeito, vai passar veneno É desse jeito, cê não tá sabendo Eu até falei de Ravena Sou... E aí, Ravena Ele não é um ver o seu arrombado Você é fraco e eu te bato até de olho tampado Você é galinha, vou te bater Agora cê sabe que o best eu vim pra exercer Você é galinha e só um canta de galo na rinha Salvador não vai cobrar sem me defender sozinha A sua maldita mania de fazer a inclamação Acaba sugando o seu tempo Eu não posso te matar tanto quanto você Mas as horas que me sobrem eu faço o agradecimento Se você reclama ao invés de se ajudar, mano Na moral, dá se ferrar, né? Olha o Mike com um cigarrinho na orelha Tá ligado fazendo freestyle, não se queixa Coloca um cigarrinho na orelha Que é pra cá de descolado Você só não fuma porque a mamãe não deixa Vai fumar um hente, eu rima aqui no freestyle Mike pega um cigarro e ele vai fumar um hente Vira tipo um Eminem e fumar um hente Para, vini, te bate, cê não pega E o Mike é boa, você sabe, duta, cê alega Porque hente, mire, você sabe, mano, aqui no Kairos Seu rap é roll na Montana, você é hente, mire, sire Eu te bato até de olho na rádio Eu te bato até de olho na rádio Vini, te bate nessa rádio Vini, te bate, vini, vini Tá ligado, né, irmão? Que eu te bato fazendo a improvisação Você nem tenta, é, mano Mas eu faço freestyle E manda agora toma pipoco Porque eu vini que tá tipo um cigarro Porque quando eu chego na batalha, parça Eu tô te matando aos poucos Suco de fruta, gol Joga meu louco pra cima Quem quer ver uma resposta cabulosa Mata, é Suco de fruta, suco de fruta Suco de fruta, suco de fruta E vem, e vem, e vem E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue A mamãe não deixa rima, é dolorosa Sua mãe que colocou a sua camiseta rosa Aê O mãe que se desespera É camisa rosa Ele é a pantera Aê Sabe que eu tenho dom Agora eu mato a pantera Pororom Pompom Aê Se você se liga Freestyle que é bom Agora você não abriga Ele falou de hate Sabe que eu esparro Agora vai virar a nova capa do cigarro Feio pra caralho Fazendo freestyle agora eu não me atrapalho Falou de Eminem no improvisado É difícil rimar quando o cunt não tá do seu lado Na moral dos papéis Porque não é porra nenhuma mais carregado que iPhone X É difícil rimar quando o cunt não tá do seu lado É difícil rimar quando o cunt não tá do seu lado Então agora eu falo na frente dessa galera Mais um tentando me matar, vou deixar na espera Você sabe, meu mano, que aqui eu não falho Nunca mais vou cê citar emprego Porque mano, cê aqui cê nunca me deu trabalho Eu sinto emprego sim, cê sabe, já tá na causa Cê é um blefe, sempre que pagar de chefe é justa causa Então, olha só, moscão, olha na cestão Cê perdeu, deu a DM, cê que assina a rescisão Não é isso não, cê tá ligado quem cê tá falha? É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado, meu mano, olha só quem cê é seu fim Chama o Leozinho, porque meu mano já tem os quatro anos que você perde pra mim É fácil falar agora sim Quatro anos contra ele agora não custou Cê ganhou só duas últimas e agora assimilou Cê sempre perdeu pra mim, me pede Olha agora é cheque, é o mesmo que se pode Na aldeia e até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? Você tá ligado que eu já passo, meu fri, apanhou tanto na LED que se mudou para Barueri Quanta atenção que eu já vou te matar Quantas vezes cê perdeu pra mim na final da VDA? Rapaziada, rapaziada, sem maldade Você é o maior campeão contra eu não vence Você ganhou umas quatro tapetão do Fluminense Sabe, veja bem Falando lá da LED, mas é campeão de lá, sou eu também Muito legal falar de Fluminense true Quem conhece meu som, bote os placas no flow 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 Família, olha a cara do Eiffel Segura o Beão Segura o Beão Segue lá no Instagram, LS Oficial Só existe um, parede original Segue lá no Instagram, LS Oficial Ferocidade, cê não passa no concurso É tipo um meme, esse rapazinho não fez o curso E um bagulho pra você tá russo Passando mais uma marcha, só você que é da marcha e o urso Que marcha e o urso? A casa cai Quem já viu o meme do cara com polícia, Big Mike, não arruma nada, caralho Ele falou que o japonês não passa marcha, como assim nesse ringue? Já se o veloz e furioso, japonês, eu sou Big King Na moral, ah, ah, ah Só é que não fry, só é que não free Vou ter que matar o jabinha no free Cê sabe que agora ele vai passar mal, policial é você, cê não é o japonês da federal Apolo vai matar o Big, ele não manda bem Cê sabe que talento, aqui você não tem Vitória pra um lado, derrota pro outro tem Big Mike a vitória when I use the game When I use the game, mas nessa batalha agora nada aqui te ajuda Ele falou que ele é o Drift King, só que cê é branco Enquanto eu sou preto, sou o Drift do Young Puta Ele é o Drift do Young Puta, tudo bem Cê sabe no freestyle, aqui eu já vou além Igual Velozes e Furiosos, cê pode crer Eu sou Toreto e vou ganhar, já tô careca de saber Agora eu atropelo, resolve essa careca até o Bob encheu o cabelo Velozes e Furiosos, geral que viu Só que eu fiz o Cris, ele é o Sr. Yoko Chico, o Peração Rio Ele quer citar o Bob e se assemelhe A sua zina é tão original quanto o cabelo dele Acabou, beleza, argumenta Seu ano tá agente, louco e sangue, eu tô empilhenta Acabou, beleza, beleza Você não é meu amigo, meu amigo O bitch sabe ser corre perigo Esse daqui é o JP Sou mais a Jota, vim rimar comigo Você não tem swing no beat Com certeza agora você perde pro Felipe Olha pra cima, você tá vendo o céu? Pra mim nem essa porra serve como limite Porra, tá entendendo aqui é só levada freestyle E na hora eu faço Felipe no beat trap E você tenta comigo, pode vir toda semana Meu mano, que você nunca consegue Bob me falou que eu tava sumido, amigo Tava sumido realmente Felipe em casa treinando, bolando o pano Pra botar nessa porra, eu tô na frente Mas você quer o dinheiro no seu bolso E mano, agora eu sou inteligente Tem ideia de ter tudo no bolso Acaba não tendo nada na mente É um tempo diferente Então você não consegue fazer a rima Mano, você não é o reféu De tanto você falar que o céu é o limite O JP se tornou o limite do céu Aê, você não é raro Por isso, não vai ser o mano Não me comparou Tô tipo num cabelo improvisado Você tava sumido Que ainda é vindo, não é lembrado Arrombado Aê Você não vai aguentar Vou te quebrar Pra mostrar como faz a rima louca Por isso que você cala a boca Certeza que nessas ideias Não é só na cabeça que cê tá de toca E aê Você não faz o verso ideal Primeiramente Mas com o rap você nunca foi leal Você vai perder pro Salvador Vai ser o maior campeão Dessa batalha truta E disso eu sei Uma pergunta pro Kant Quantas que você ganhou Depois que eu cheguei? Dizem que é o maior campeão dessa geração Agora mano eu prossigo Sério mano você ganhou oito Ganha mais doze e empata comigo Eu tô aqui disputando folhinha É Eu mandei um ano depois O nacional só tem um ano por vez É coisa de paca Eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo que cê não fez Eu não mando nas lutas Quando que agora meu truta Você não é efidiente Eu não quero ser o maior da ODA Ser campeão do nacional Pra mim é suficiente Aê Pá de pá Meu mano cê treme Só que pra chegar no nacional Você ganhou roubado do parça WM Moro? É sem problema É sem problema Ganhou roubado do WM Deplo Tomou um pau de Dubaca Ravena Eu tomei um pau de Dubaca Ravena Mano cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo de vir na batalha Pra mim só ficar aqui o aprendizado Ele me atacou com um ataque pessoal truta Pra mim você é um canalha Ei Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Ei Presta atenção men Que eu vou além Ou Aqui é aprendizado Então hoje você aprende a rima bem Ah Você sabe muito bem Só que você só da falha Ai Era meu amigo Então por que foi cobrou o cara depois da batalha? Ah 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 Pode pá Eu vou te matar Você sabe que o verso aqui é cabuloso A sua mãe falou que você é bonita É que você puxou ela e por isso que é mentiroso É É Caralho falou da mãe Essa que é a disciplina Mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio só quer ver seu feminina Ei Eu vou rimando sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro diz o ditado Antes só que mal acompanhado Ei Olha que ideia louca O Pinóquio cresce o nariz no seu caso cresceu a boca Ei 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 Na moral, a poesia é bela, é que eu não sou de ninguém, eu sou de todas elas Esse que é o proceder, no contatinho do pai leva para o fim do filme Ele é de todas elas, eu represento a rua, você é de todas elas e nenhuma dela é sua Nem uma delas é minha, qual que é o seu fetiche? Todas essas amigas já conheçam minha beliche Aquecimento, sabe que é só um aquecimento Levem pra cama, eu sou fortão, tem que ser cama de cimento Mas mano, cala a boca, porque eu mato na batalha Você é muito fraco mesmo, você nem é MC Cala a sua boca, mano, quer falar o que? Branquinho e baixinho, esse menor aqui, copinho de aqui Mas você falou de jovendex, velho na batalha Meu mano percebeu que você nunca aqui foi rua Você quer falar de jovendex? Tô com jovendex, passando mais uma marcha, chuta sua bunda pra lua Mano, se liga que eu vou chegando agora que você vai morrer Tá viva chegando nessa fita, coleguinha, mano, esse eu quero ceder Eles já vendem que tá passando uma mamarcha Só que nessa fita agora aqui pra gade zé Tá vindo agatando uma marcha e tá andando pra caralho Cê acha que tá passando só tá voltando de ré? Voltando de ré, cê sabe mano, que já fala agora não se espanta Vê a look voltando de ré, é só pra conferir vocês de novo na cabeça Fala que eu sou Jovem Vex, ele é o Tiagui Eu mato esse cara, mano, agora não te esqueça Vai tomar no cu, pre-boy volta pra casa Te batam na batalha, me chame de muita trença Fala que eu sou Jovem Vex, ele é o Tiagui Eu mato esse cara, mano, agora não te esqueça Então mano, cê passou pela minha cabeça Tá me fazendo um clã, agora se fodeu Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça Porque o seu chifre afura meu pneu Vou levando meu verso do começo ao fim Você sabe mano que eu tô no sapatinho Falaram mano que ia ter cobrança em mim Só vai ter cobrança porque você é chato igual atendente da team Você sabe que eu te mato em questão de um espirro ating Pode pra que te mata nessa batalha eu tô a fim Pode pra garota que você tem cara de ratinho Mas agora o canto de mata é claro, eu vim é ratinho Assim que eu faço Você tá ligado mano, eu tô no compasso Pode pra que eu faço improvisado Vai me apunhar mais que seu namorado Eu faço rima aí, eu já prospero Uma garota acedentada, vou ter que fazer uma ligação no 9-0 Eu sou a atendente da team Sem maldade eu não tô te tendendo Se a Ravena vai te cobrar hoje Deve ser porque o canto tá devendo Sem maldade, hoje eu te mato sem hesitar Mas não cê sabe que nessa parada Hoje eu vim aqui pra te matar Eu nem tenho medo de você Então não começa a se emocionar O meu medo mesmo é bater em você E o seu fã clube me espartejar Hoje eu sei nem tem o que optar Eu vou ganhar de você Porque a minha opção Ou é te vencer a mão do mundo do sofá Não tem maldade, você tá ligado, entende? Aí Abel, só que agora eu falo pra vocês Pra esse cara é só eu não era os irmãos traíram Então abre o olho, japonês Tá ligado que agora cumpre o meu papel Falei até de religião Só que eu vou te mandar agora pro céu Olha minha feita da homem escuro Sabe que agora eu cumpro o papel Tá vendo esse cachorro na minha feita Esse aqui não vai pro seu pastel Tá ligado, mano, tá ligado, tá ligado Tá ligado, mano, tá ligado Agora tá ligado que eu faço punchline Tá ligado na fita, tá vindo, é vindo, é vindo, é Só que tá vindo, é pescoço, tá vindo, é vibe Puxou pra gatação, cê não aguenta nem ideia Sabe porque mano, o apolo te apaga É que eu te bato tecnicamente Então a história é diferente É Cainha Belbraga Aí você não pega Sabe né, meu mano, que eu vou te matar Então para, repara que nessa vida Agora vou te finalizar Japonês, é melhor abrir o olho Sabe porque seu rap é uma droga Então respeita esse japonês Que eu construí a porra do Playstation O que você joga Sabe que agora vou rimar no equipe Não adianta, cê sabe que eu te bato Isso é o seguinte Na verdade, mano, cê fecha com o KB20 Eu vou passando esse cara Sabe que agora eu trouxe o Eclipse Sabe porque o papo é da Bíblia Eu sou Dexter, oitavo anjo do Apocalipse Eu sou o Nog, mano aqui na poste Tá ligado mano que essa é a proposta Mesmo assim cê sabe não snob Que eu vou fazendo a minha aposta Eu sou o Nog, eu sou do Costa Gold Só que agora você é um bosta Você tem Thay, eu sou tipo Thay Eu sou do Costa Gold E o Cante só faz gol de Costa Você tá ligado mano que essa é que é a parada? Você quer falar de Costa Gold Você perde pra nós Aqui é o Solzinho não de quebrada Tanto rimar em Deflagro Não fala mais de Davide Porque esse é Playboy e não toma enquadro Mano, você falou Mas agora sabe que eu faço som Me perguntaram Nego, tu sabe fazer rap Eu fiz o freestyle pra você Ficou nada bom Tá ligado, lá bate pra bola Agora aqui cê é a sequela Cê veio na batalha E aí me chamou de Nog, que Nog? É aquele que cê copia por tabela? Você sabe que rimando eu te calo Ficou nada bom Porque na batalha te dei um soco Igualzinho o Lucas Carlos Moro, presta atenção que você me irrita Que eu te imita o Nog Só que o Ocário aqui que me imita Eu que te imito Só é nada a ver Mesmo assim Faço um proceder Só que cê sabe Fala de costa, gol de aquece e caô A mente desse cara era vazia Bastou ouvir um beat, meu, que lotou Só que essa rima, mamãe, eu já ouvi Então presta atenção, maluco Que eu faço frio Até porque você fala de loto Só que rimando, meu mano, é o hype Porque mano, sem papo de loto Te mata e troca por um beat do Spike E tarpa no Beat o Spike Trava num beat do Spike Vamos lá, eu grito Vamos comer Big Mike E agora é vagabundo Trava num beat do Infinity Vamos comer Big Mike O cante tá tá tá� Tá espando tudo Viu que a perdência é um pederasta, era regaide e esse é seu fim Você é safado igual é regaide, então tomei seu oklin Mas aí, máximo respeito, porque foi monstro essa batalha Bom, 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 bom É edição de TEP e os cara tem munição Vem, bate cabeça ladrão, bate cabeça ladrão Transcrição e Legendas Pedro Negri